Essa rua hoje é minha, vou fazer ela brilhar Ao som do tambor, da grande campeã desse lugar Ao som do tambor, da grande campeã desse lugar Direto também, genitinho e louco, né? Ao som do tambor, da grande campeã desse lugar Bailar sobre o mar prateado, ao ver o vadio que nem tem estrela O sonho do chão é adorado, no meio das minas a cidade é o destino Sorrir e chorar nesse solo sagrado, seguir na fé Jovem, marareiro da ilusão, cantorreiro Foi roubando corações pela vida, filho da cidade luz, verdadeiro Arrastão de montidões na avenida Marareiro da ilusão, cantorreiro Foi roubando corações pela vida, filho da cidade luz, verdadeiro Arrastão de montidões na avenida Marareiro da ilusão, cantorreiro 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 Maldendo o vazio que nem me crescer O sonho buscar é o dorado O beiro das minas é sábio a tecido Sorrir e chorar desde o solo sagrado Seguir na fé E o perigo andarilho na ilusão O doleiro fui roubando corações pela vida Brilho da cidade luz verdadeiro Arrastando-nos de longe da avenida E o perigo andarilho na ilusão O doleiro fui roubando corações pela vida Brilho da cidade luz verdadeiro Arrastando-nos de longe da avenida Passeando-nos de late entre cores e contrastes Imaginei o branco da nevina O tanto que fascina a princesinha Porque me apaixonei Além de infinito na torre de papel Cruzar o labirinto Escaras no céu No brilho da turma e nos ganhá É um bote de ouro Essa rua hoje é minha E vou fazer ela brilhar Ao som do tambor da grande campeã desse lugar Ao som do tambor da grande campeã desse lugar Na estrada mais linda eu vou te encontrar Nas vidas e vidas do meu caminhar Em cada lugar seja onde for Eu vou com você Eu vou com você Beijo a flor Beijo a flor Beijo a flor Na estrada mais linda eu vou te encontrar Nas vidas e vidas do meu caminhar Em cada lugar seja onde for Eu vou com você Eu beijo a flor Boa com você Beijo a flor Vamos nessa A goiê Peço licença Meu beijo é o que eu vou passar A goiê Meu samba é forte Nesta esquina ninguém vai me cercar Quero voltar ao caminho do longe da seda Bailar sobre o mar frateado Ao vento um ladinho que nem me perceba No sonho dos cabelos dourados No meio das minas achar meu destino Sorrir e chorar neste solo sagrado Seguindo a fé De um peregrino que falta No meio das minas achar meu destino